Fala pessoal, vambora rumo a GCM de São Paulo, vamos que vamos pessoal, vamos fazer aqui continuar, né, eu parei na questão 15 na aula passada, apresentar para vocês aqui o slide, na questão 15, a gente já falou de tanta coisa cara, olha aqui ó, quanta coisa a gente já falou, é claro que, olha, pô, não estou entendendo nada, pessoal, a gente tem uma aula só disso, tá, a gente tem uma aula só de interpretação na nossa plataforma, né, aqui é interpretação, interpretação aqui ó, aqui, né, também interpretação de texto, a questão 5 aqui é tipologia textual, questão 6 é de oração coordenada, subordinada, isso aqui são três aulas disso aqui na plataforma, né, aqui questão de conjunções, né, faz parte dessas três aulas aqui também, questão foi anulada aqui, aqui uma questão que tem uma aula só disso também, processo de uma ação de palavras, figuras de linguagem, tem aula só disso, tá, concordância verbal tem duas aulas só disso na plataforma, voz verbal tem uma aulinha só disso na plataforma, colocação pronominal, uma aulinha só disso, concordância nominal tem uma aulinha só disso, e aqui ortografia também, uso dos porquês e outras situações também tem uma aula só disso lá, uma aula de tudo, tudo que você pode imaginar tá lá, e essa aqui mais uma, questão 16, vamos que vamos, olha só que coisa linda, questão 16 diz assim, hoje é difícil encontrar um funcionário que nunca tenha passado, ou pelo menos uma palestra, pessoal, é difícil encontrar um funcionário o qual nunca tenha passado, quando você troca esse que pelo qual, e veja que ele vai evitar a repetição de funcionário, hoje é difícil encontrar um funcionário, um funcionário nunca tenha passado, esse que que você pode trocar pelo qual e se refere a uma palavra ou uma expressão anterior, a gente chama de pronome relativo, acabou a questão e o nunca, pessoal, é um advérbio de tempo olha, o nunca é um advérbio de tempo ou de negação, pessoal mais especificamente para tempo, mas se você fala que é um advérbio de negação, não tem nada de absurdo nisso, tá? já acabou a questão, né? gabarito só pode ser a letra E, esse que é um pronome relativo e esse nunca é um advérbio de tempo gente, não é difícil, dá para a gente gabaritar essa prova, existe uma aula só de pronome relativo e uma só de advérbio, são duas aulas só para responder essa questão, olha só a questão fácil se você seguir exatamente o que a gente fala para você fazer, lá nas aulas que estão na plataforma, meu irmão, você vai gabaritar a sua prova, não tem como aqui, outra questão que tem uma aulinha só disso, só disso a importância da segurança do trabalho é pessoal, esse E é o verbo ser grava isso aqui, ó isso aqui, pessoal, são os verbos de ligação ser permanecer e estar parecer andar continuar ficar e tornar-se e aí você grava, para gravar isso aqui são verbos de ligação ser, estar, permanecer, continuar, ficar, aparecer, ficar, vai embora, né e aí para você gravar, caso você ainda não tenha gravado, eu sei que você com o Cursero talvez já tenha gravado isso mas você faz um mnemônico, você grava a primeira letra e forma uma frase bem estranha que quanto mais estranha, mais fácil para você decorar, não é? e aí você decora, olha só que coisa linda, só a pepa curte fio terra entendeu? são os verbos de ligação, o verbo ser é um verbo de ligação, olha lá só a pepa, tá, besteira, mas te ajuda a decorar, esse macetinho já salvou muita gente pessoal, sempre que você tiver um verbo de ligação o termo junto a ele se der ideia que esse verbo de ligação só vai existir se o termo junto a frase ali te der uma característica ao sujeito esse termo vai se chamar predicativo do sujeito a importância da segurança do trabalho é imensurável, imensurável é a característica da importância isso vai se chamar predicativo do sujeito o é verbo de ligação, gabarito, letra a então não tem mistério pessoal verbo de ligação precisa estar acompanhado de um predicativo do sujeito que é uma característica do sujeito pessoal, se não for predicativo do sujeito se não for uma característica do sujeito esquece você não tem verbo de ligação para que você tenha um verbo de ligação você precisa ter um predicativo do sujeito por exemplo, vamos entender aqui rapidinho porque não adianta só você decorar você tem que entender para que serve olha só eu acho até que eu falei errado vou refazer aqui o que eu falei pessoal, se você não tem predicativo do sujeito você não tem verbo de ligação, ok? o verbo de ligação é dependente do predicativo do sujeito o predicativo do sujeito o predicativo do sujeito é uma característica é um estado do sujeito, ok? então cuidado, cuidado com isso, tá pessoal? então vamos exemplificar aqui olha só aquela aquela aluna estava cansada e aquela aluna estava na sala sala presta muita atenção nisso, tá pessoal? cuidado aquela aluna estava cansada quem estava cansada aquela aluna é o nosso sujeito simples, né? bem tranquilo agora o estar é um verbo de ligação olha onde ele está aqui então você vai marcar agora para garantir 100% que ele é verbo de ligação você precisa ter junto a ele aqui um predicativo do sujeito que nada mais é que a característica o estado do sujeito nós temos aluna cansada cansada é a característica da aluna agora vem para cá aquela aluna estava na sala aquela aluna é o sujeito aí você fala e estar é verbo de ligação provavelmente você vai acertar mas nessa frase especificamente você está errando ué, Léo, por quê? pessoal na sala é característica da aluna? aquela aluna é tão na sala aquela aluna é cansada aquela aluna é bonita aquela aluna é inteligente aquela aluna é espetacular aquela aluna é ótima mas aquela aluna é na sala? pessoal na sala dá uma ideia de lugar isso aqui é um adjunto adverbial de lugar não é característica dela então presta muita atenção no que eu vou falar para você se você não tem o predicativo do sujeito você vai eliminar verbo de ligação do seu vocabulário não existe verbo de ligação se não houver predicativo do sujeito ok? então aqui esse estar seria classificado como verbo intransitivo tá? então a gente dá o macete para você decorar aqui os verbos de ligação né? só a pepa blá 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 essa palhaçada toda aí mas você precisa entender para que que serve qual é a função dele a função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao predicativo do sujeito que nada mais é que uma característica e um estado desse sujeito aí ok? tranquilo? então pessoal muito cuidado muita calma nessa hora porque não é fácil tá? questão 18 a opção em que a frase está correta quanto a regência ele que é correta quanto a regência do verbo pessoal falou em regência o uso correto da preposição como é regência verbal uso correto da preposição exigida ou não exigida ou não às vezes o verbo não pede preposição pelo verbo o patrão não informou o funcionário de sua demissão gente pode ser né? porque quem informa informa alguém de alguma coisa eu informei o funcionário objeto direto de sua demissão objeto indireto muito interessante que eu falei sobre isso na aula presencial que eu dei ontem aqui no Implacável então aqui tá lindo letra A deve ser o gabarito vários técnicos assistiram o jogo cuidado tá pessoal o verbo assistir no sentido de ver no sentido de você presenciar algo é verbo transitivo indireto então o jogo seria um objeto indireto tem que ter preposição não é o jogo é ao jogo tem que ter a preposição A tá pessoal então você sempre assiste a alguma coisa beleza? por isso que tá errado aqui você assiste A ao jogo aquela mentira não agradou a mãe do garoto cuidado tá pessoal o verbo agradar no sentido de satisfazer você agrada a alguém então não agradou ao público esse A pessoal você tem que ter a preposição mas artigo porque mãe é feminino tem que ter crase aqui tá pessoal não agradou ao pai ali você deveria ter uma crase porque o verbo também é transitivo indireto e aqui você tem a preposição A exigida pelo verbo agradou mais o artigo A exigido ou admitido pelo mãe ali né a mãe então você tem que ter a crase tá pessoal objeto indireto aqui também a única pista de que lembro era o bilhete rasgado pessoal esse D não tá presta muita atenção grava isso lembrar e esquecer lembrar e esquecer pessoal lembrar e esquecer com o pronome com o D sem pronome sem o D lembrar e esquecer com o pronome e com o D sem pronome e sem o D olha que merda é essa presta atenção olha só eu esqueci o caderno o esquecer tá sozinho tá vendo então então é sem o D agora eu me esqueci do caderno agora não tá eu esqueci eu me esqueci sem pronome sem o D com o pronome com o D lembrar e esquecer com o pronome com o D aqui tá lembro sozinho sem pronome então não pode ter o D se fosse me lembro aí tá aí é certo e Maria aspira o cargo muito cuidado muita calma nessa hora porque o verbo aspirar no sentido de você desejar algo também é transitivo indireto pede a preposição a você aspira ao cargo e não o cargo o verbo aspirar no sentido de você querer algo no sentido de você desejar algo é verbo transitivo indireto pede a preposição a e o gabarito tá aí vamos pra 19 que é a penúltima questão e a questão 19 eu falei pra vocês de novo vamos voltar na questão lá que foi falada no bloquinho anterior prosopopeia dar vida a seres inanimados por exemplo é hoje essa caneta tô usando direto hoje essa caneta tá chorando meu irmão a caneta não chora pessoal quem chora somos nós é prosopopeia sinestesia mistura de sentidos como ocorreu ali o sorriso amargo o seu perfume é doce calma aí eu tô misturando olfato com paladar metonime é uma substituição dado uma relação lógica de sentido pô vou comer o miojo não você vai comer um macarrão instantâneo cuja marca é miojo metonime é isso catacrés é uma palavra emprestada eu dei o exemplo do gabarito ali da questão questão 19 metáfora uma comparação vamos para a questão 19 o céu da boca pessoal quando é que você usa uma catacrese a gente usa uma catacrese quando a gente não tem um nome específico para determinada coisa ou você não sabe o nome específico como você não sabe o nome específico do peito do pé do céu da boca o que a gente usa o peito do pé o céu da boca é uma palavra emprestada uma expressão que a gente emprestou para aquela situação pessoal o céu da boca é uma catacrese só não falamos do eufemismo né pessoal eufemismo é a suavização de uma ideia aparentemente desagradável por exemplo ele tem uma beleza diferente Elias tem uma beleza diferente Elias né o dono do curso aqui meu patrão mas fazer o que eu não sou mentiroso né o bicho é meio ruim tá doido ele tem uma beleza diferente eu tô dizendo que ele é feio só que eu tô suavizando essa ideia de ser feio quando você vai se referir a alguém que é deficiente você fala que alguém é especial você não fala que é doente que é deficiente que é defeituoso não esse alguém é especial então a gente fala que ele é especial uma criança especial não fala que né a pessoa é deficiente também não vou falar que o Elias é feio não o Elias ele é rústico isso é um eufenismo catacrese o céu da boca o peito do pé o braço do sofá o pé da cadeira as costas do sofá né o dente da faca o dente de alho tudo isso é uma catacrese beleza questão 20 ele quer a questão que está incorreta quanto a pontuação e diz assim ficou satisfeita com o resultado Marina pessoal Marina é um chamamento está vendo a gente chama isso aqui na sintaxe de vocativo e todo vocativo tem que estar separado por vírgula está ok homens mulheres crianças idosos todos vieram para a festa pessoal essa vírgula aqui está errada tá ele quer errada então letra B pessoal eu não posso na verdade esse todos aqui ele é classificado como aposto resumitivo o aposto resumitivo é chamado deixa eu me aparecer aqui o aposto resumitivo ele é chamado pelo bechara de próprio sujeito o bechara chama de sujeito e pessoal o sujeito jamais pode ser separado do verbo com vírgula em regra tá pode até acontecer uma situação ou outra ali quando é uma forma de oração e tudo mais deixe isso quieto para a gente o sujeito não pode ser separado do verbo com vírgula se não pode ser separado do verbo com vírgula meu irmão então o que você vai fazer você vai marcar essa vírgula como errada e o gabarito é letra B o preso desenrolou tudo ou melhor revelou o plano pessoal esse é o melhor uma expressão explicativa né então ele tem que ter retificativa na verdade né então ele tem que ter ali entre vírgula certinho naquela noite terrível os animais isso aqui pessoal é um adjunto adverbial deslocado vírgula ok e Paris a capital da França isso aqui pessoal é o aposto explicativo tá é o aposto explicativo ok então você vai ter o gabarito aqui com certeza a letra B o aposto explicativo você sabe que tem que estar entre vírgulas obrigatoriamente não pode tá de jeito nenhum é não estar separado por viu poderia até ser substituído ali tá pessoal por travessões mas tem que ser isoladinho queridos 20 questões que a gente dividiu aqui em 5 blocos de 5 questões em 4 blocos desculpa de 5 questões cada essa aqui é uma prova pra gente administrativa IBAR de 2020 tá pessoal então você precisa né entender tudo isso aqui cada aula disso aqui está minuciosamente lá na nossa plataforma com muitas questões todas com gabarito todas minuciosamente comentadas em videoaula é pra você gabaritar então vem aqui vem fazer parte do único curso do Brasil totalmente voltado o único que eu conheço pelo menos né é não sei se é o único bobear tem outro que eu não conheço também mas acredito que seja o único do Brasil totalmente voltado para a guarda então faça se você vai fazer esse concurso faça um curso que seja especialista no concurso que você vai fazer porque você não pode brincar com a vaga porque às vezes você só tem uma chance talvez a gente não sabe quanto que vai vir outra prova dessa ainda mais com mil vagas né muita coisa e uma você tem que beliscar tamo junto pessoal um prazer enorme estar com vocês aqui venha fazer parte do nosso projeto que você vai adorar tamo junto fiquem com Deus um forte abraço e não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais prof.underline Leonardo Martins a seu dispor tamo junto um forte abraço e até a próxima tchau tchau